Olá, municipalista! Você quer saber mais sobre a importância da prestação de contas como ferramenta de transparência e responsabilidade no Sistema Único de Assistência Social? Então, não fique de fora e participe do Seminário Técnico da CNM, cujo tema será Prestações de Contas no âmbito dos SUAS. O evento será online e acontecerá no dia 28 do 11, das 9 às 16h30. Não esqueça de se inscrever. A participação é gratuita e limitada para os municípios filiados. Fique conosco e participe!